Fala galera, beleza? Aqui é o Foto do Glima e hoje estamos jogando aqui MTX ATX Cara, é reflexo. Cara, o nome do jogo é complicado pra caralho. Olha o gráfico, ó. Gráfico bonito, né não? Galera, é um jogo de Rally, mas vocês vão ver o que... Porque eu queria trazer um vídeo desse jogo. É muito engraçado, mano. O jogo... Eu gostei desse jogo porque é competitivo e é engraçado ao mesmo tempo, mano. Vocês vão ver aqui quando eu tô jogando aqui. Ó, eu não sei fazer manobra, cara. Cara, eu queria essa... Caralho! Aí, tá vendo? É por isso, cara. Eu gosto da cara de ver as pessoas desemborrachando e chamam a rua. É muito da hora, cara. Cara, eu queria saber de uma coisa. Por quê? Por quê? Fala por quê motivos? Ó, o jogo não sabe nem brincar, mano. O jogo não sabe nem brincar. Eu queria só furar a fila ali. Eu queria furar a corrida, mas não. Não, moço no pólio, moço no pólio. Não, anda, joga mesmo. Tá vendo? Eu acho muito engraçado, mano. É legal ver os outros competidores caindo. Eu acho isso fenomenal. O jogo tinha... Ele ficou de graça aqui. Eu joguei rapidinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, o jogo não sabe brincar, não. Jogo não. Porra, mano. Jogou. Porra, mano. Não achei tão legal o jogo, mano. Porra. Mas, então. Continuando. Eu tinha que ficar de graça. Aí, quando eu peguei ele, fui jogar multipelol para gravar aqui com vocês, né, e tal. Pô, galera. Eu queria... Hum... Morrei. Eu tô em décimo segundo lugar, mano. Não que esteja ligando, né. Porque é um jogo de rally. Achei engraçado, ó. Um abraço. Onde ele tá chegando? Pelo menos de algum cara passar, mano. Que eu acho bem difícil, porque... Caraca, mano. Pô, eu sou muito... Ué? Não, não. Será que eu consegui? Consegui. Caraca, mano. Porra, mano. O cara... O cara é muito ruim. Fala verdade, cara. O cara tem que ser muito ruim pra eu deixar o passar, velho. Mas... Pá, velho. O cara ficou horríssimo, mano. Cara, não tem muito comentar aqui nesse jogador, porque eu fiquei... Olha, olha como que é bizarro, mano. Como o personagem anda. Essa é por culpa da época, né, galera. Acho muito bizarro. Olha que uso. Muito bizarro, mano. Quando a gente cai no chão, a gente parece um boneco de posto. Não. Ih, consegui. Consegui. Ih, ganhei até um trofeuzinho ali do lado. Vocês viram? Olha o trofeuzinho. Que coisa linda. Cara, no PS4 isso não tem, não. Olha, olha, galera. Vou poder fazer um vídeo do PS4 aí falando que uma merda aconteceu comigo, mano. Uma merda muito pesada. Depois de ter gravado aquele vídeo lá do... Eu falo que assumi palmo cu. Isso acontece? Não. Não sei ouvir. Eu vou falar no vídeo. Ah, cara. Cada merda que acontece nessa vida. Eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Vou passar. Vou passar no testador não. Um testador não. Um testador não. Eu vou passar perto do jogo porque não dava não. Cara, fizeram um gol. Fizeram um gol em algum lugar. Ih, porra, mano. Fui olhar pra ver. Puta que pariu, demônio. Queria que alguém caísse pra eu mostrar pra vocês. Ai, caiu. Vocês viram ali no canto? Caralho da hora. Caraca, é muito foda. Eu não sabia que tinha isso no jogo, não. Tem, galera. A primeira partida que eu tô jogando aqui é essa, cara. Eu tinha jogado o tutorial rapidinho ali só pra ver como que era o jogo. O jogo, a física dele é meio diferente, mas é legal. O jogo é legal pra cara, mas tipo... Pô, galera. Eu ia ter que retirar no multiplayer porque... Se eu não me engano, esse jogo saiu em 2008, cara. Imagina, cara. Acho que eu tinha que tirar o servidor. Ooooooooh. Caiu. Borracha deixando. Mas, galera. Foi isso mesmo que eu queria trazer. Gostei demais do jogo. Talvez eu traga outro vídeo. Eu tava meio jateado hoje, galera. Por isso que não deu pra falar nada aqui, mas... Se você gostou do vídeo, nem que seja um... Um lixo o vídeo, mas... Dá um like aí rapidão pra ajudar, mano. Foi engraçado. O jogo é legal. O jogo é legal. Mas foi isso mesmo, galera. Pra repris ali, ó. E tchau. E overwatch. Vai ter overwatch aí, ó. Vai ter overwatch aí, ó. Vai ter overwatch...